Minha vizinha Karen pede meu computador emprestado para seu filho fazer um trabalho e ele o destruiu, então eu me vinguei. Às 7 horas e 30 minutos da manhã no sábado, minha vizinha bateu na minha porta junto com seu filho, deve ter uns 11, 12 anos, os dois com um sorriso daqueles falsos, ela disse que o filho dela precisava de um computador emprestado, pra poder fazer um trabalho de escola, bom, como não ia usar naquele dia pois ia sair, criei outro usuário, sem permissão de administrador, emprestei a ele, eles saíram, quando cheguei, ele disse que não havia terminado, e só me entregou o notebook não o outro dia, iniciei, ele pra ver algumas coisas, ele estava muito lerdo e os usuários bugados, entrei na conta dele, o que tinha e Minecraft Launcher Original 1, GTA 6 Preview, Amon, US Rack e várias outras coisas, tive que formatar meu notebook, pois tinha um Han Sovary no meio e eu perdi todos os arquivos, coisas, coisas importantes, obviamente fui reclamar, minha mãe não entende nem a minha vizinha, achavam que eu, estava reclamando por besteira, disse a ela que ele instalou o vírus e jogos ela ignorou, e não houve nada com o menino, uma semana depois eles voltam na nossa casa pedindo outra vez emprestado, eu criei outro usuário como tinha feito, só que eu programei um tarefa para tocar o gemidão sem poder parar as 1 hora e 20 minutos da manhã, sabia que ele estava acordando pelos históricos do Windows, fiquei acordado até lá, ouvi o gemidão que programei, alto demais, a família inteira dele acordou, eu coloquei uma task junto para abrir os vidros, num vídeo, e coloquei uma função para dar bloco no operador do mouse e do teclado, ele tentou fechar o notebook, mas não houve tempo, a mãe dele já tinha visto, eu ouvi cinto e chinelado e criança gritando, prontamente a mãe dele veio em nossa casa na outra manhã devolver o computador, curiosamente ele nunca mais pediu meu computador emprestado, mas não sei se exagerei, ou fui muito mal por talvez ele não saber o que fez, eu só queria ser criança, a culpa imigrante de minha mãe arruinou minha infância, minha mãe e eu imigramos para os Estados Unidos em 1997, ela conheceu meu padrasto por meio de um serviço internacional de encontros, minha vida na América nunca foi difícil, por assim dizer, minha mãe sempre disse a mim e a minha irmã que os tempos eram difíceis, quando criança, nunca soube o que significava, minha infância foi preenchida com a palavra não, quando criança, você vai querer brinquedos e fazer coisas com os amigos, minha mãe sempre disse não, e se eu perguntasse ao meu padrasto, tudo o que ele diria seria, vá perguntar a sua mãe, o que sempre leva a um não, agora vou dizer isso, nunca passei fome, recebi o que precisava enquanto crescia, mas sempre foi o fundo do poço, lembro que uma vez pedi um par de Nike para minha mãe, e eu realmente quero dizer uma vez, eles custavam 65 dólares e 99 centavos e minha mãe olhou para mim e disse, você é tão ganancioso, tão ingrato pelo que tem, sua família em casa nunca poderia comprar sapatos bonitos como esse, nunca me peça sapatos como esse de novo, até conseguir meu primeiro emprego, eu usava o Almarte Camarte, minha mãe enfiou na minha cabeça que eu pedir coisas que qualquer criança pediria era errado, que a família em casa estava tão mal que eu estaria fazendo uma injustiça a eles por ter roupas, brinquedos ou videogames quando eles não podiam, uma nota lateral que é importante, quando vim para a América, inicialmente, minha mãe e meu padrasto não queriam que eu começasse a escola com um ano de atraso, então eu joguei fora o espanhol e aprendi inglês, foi só no ano passado, 2022, que realmente comecei a tomar iniciativa para aprender espanhol, também uma nota lateral sobre meus pais, eles tem contas separadas, meu padrasto afirma que o dinheiro dele é dele e o dinheiro da minha mãe é dela, isso se tornará relevante, além disso, minha mãe nunca pagaria uma passagem para eu visitar nosso país de origem, porque ela disse que era muito caro e que eu não falava espanhol mesmo, cheguei ao ponto em que era muito fluente em conversação em espanhol, meu plano original era surpreender minha mãe que pratiquei entrando em contato com familiares em nosso país de origem, eu estava conversando com uma de minhas primas e perguntei como foi o dia dela, ela disse que estava tudo bem, mas estava esperando o telegrama da minha mãe, a princípio, pensei que fosse algum tipo de gíria com a qual não estava familiarizado, então pedi a ela que esclarecesse o que ela queria dizer, ela então me disse que estava esperando minha mãe enviar 800 dólares para eles que eles estavam esperando em uma Western Union que seu grama de dinheiro chegasse, no começo, estou pensando que algo está errado e me ofereço para ajudar, meu primo diz que não, sua mãe faz isso todo mês, perguntei novamente se algo estava errado, meu primo disse que não, então perguntei a quanto tempo minha mãe faz isso, ela disse desde 1999, 1999, perguntei a ela se é sempre 800 dólares, meu primo explica que todo mês é um pouco diferente, mas sempre foi 600 dólares por mês, eu disse tudo bem e liguei para minha mãe, eu disse a ela que nosso primo me contou sobre o dinheiro que você manda para lá todos os meses desde 1999, ela disse que sim, é para os remédios da sua avó, eu a chamei não, não é você manda dinheiro para eles porque se sente culpado por viver na América e eles não podem, então você manda dinheiro para eles todos os meses e eles gastam nas mesmas coisas que você me disse que eu não podia ter porque era ganancioso, contei a ela que durante aquela conversa perguntei a minha prima que tipo de roupa e sapato ela usava, eles disseram todas as marcas que eu nunca tive permissão para olhar, eles tiraram férias com o dinheiro da minha mãe para o Brasil, Peru e Porto Rico, enquanto eu perdi todas as excursões escolares que exigiam dinheiro, arranjei um emprego aos 14 anos para ajudar nas compras e comprar minhas próprias roupas, porque achava que estava custando muito dinheiro para minha mãe, expliquei que, segundo ele se ela enviaria pelo menos 600 dólares americanos por mês para lá, isso significaria que ela enviou mais de 170 mil, eu disse a ela que ela poderia ter ajudado a mim e minha irmã a terminar a faculdade mas em vez disso, tínhamos que pegar o empréstimo estudantil, eu fiz a ela esta pergunta a razão pela qual você nunca comprou ingressos para mim e minha irmã para visitar foi porque você não queria que nós víssemos a verdade, a resposta dela até eu trouxe você para a América, você teve uma vida melhor do que todos eles, você é simplesmente ingrato, eu disse, não, eu simplesmente não me sinto culpado por estar aqui, se eles realmente quisessem vir para cá, deveriam ter usado os 170 mil que você mandou, se você chegou até aqui, deve estar se perguntando onde está meu padrasto nisso tudo, sua crença é que esse a conversa é sobre dinheiro que não é dele, então não há problema dele, nunca foi sobre as roupas ou os sapatos, eu me senti tão traído porque queria experimentar o que outras crianças ao meu rei, não tudo, mas algumas coisas, quando criançava eu me sentia péssimo por querer qualquer coisa, porque supostamente tinha melhor, eu entreguei a minha mãe meus contra-cheques por anos pensando que os tempos eram muito difíceis, só para descobrir que não tinha nada pelo que me sentir culpado, sinto que minha infância foi tirada de mim, porque eu queria todas as coisas que uma criança normal pediu, minha mãe me repreendeu por causa de um moletom, então, história até eu vou nessa aula de caminhada, minha mãe é muito extensa em saúde, és muito mais coisas acontecendo do que eu vou dizer neste posto, mas esta é a versão simplificada, ela é muito protetora em relação à saúde e às vezes pode dar errado, tomo muitas vitaminas por dia, estou em forma e como muito bem, infelizmente ela acha que sou propenso a doenças, ela agendou para ela, meu irmão e ela irmos para a Disneylândia nesta sexta-feira, e ela, obviamente quer muito ir, ela também não quer que ela nem meu irmão percamos nenhuma, terapia ou aula que temos, então, hoje foi dia de caminhada, caminhamos desde 0000 principalmente subindo até a ponta de um banhasco, fazia 60 graus em um dia nublado na Califórnia, mas o sol estava visível e me atingindo porque estávamos em um grande campo gramado ou em uma subida em Grêmio, minha mãe me disse especificamente para não tirar meu moletom, embora ela saiba que fico e muito desconfortável com o calor e suo muito, então, cerca de 3 milhas depois se tirei meu moletom porque estava suando pra caramba e o calor, estava me matando em combinação com a difícil subida na primeira parte devido a eu ser muito, sensível ao calor e propenso a suar, reconheço que isso pode ter quebrado sua confiança, fora isso, tudo correu muito bem, conversei com meus amigos, escalei uma parede de pedra e comecei a voltar, é aqui que dá ruim, tirei o moletom da cintura e coloquei de volta porque minha, não exagera na maioria das vezes, mas cometi um erro, o moletom estava do lado, ela percebeu depois que ela percebeu, ela disse para entrar no carro e começou a gritar, me xingar e gritar, sobre como eu iria nos custar a viagens, que talvez ela devesse levar meu irmão em vez de mim e me deixar em casa com nada o dia inteiro, ela disse que se perdemos alguma aula foi minha, culpa e que ela está muito decepcionada, então ela passou a dizer que estava deprimida porque, eu respondi quando ela começou o discurso, se você gostou do vídeo se inscreva, deixa seu like e compartilha, escreva nos comentários a sua história que ela poderá aparecer em um vídeo futuro.